Feliz dia das mães! Olá, quarta e quinto ano! Aqui estamos nós novamente com alegria, com coragem para agradecer ao Pai Divino e à Divina Mãe por todas as nossas mães que aqui estão hoje presente através desta foto que vocês com generosidade, carinho e amor enviaram, convidaram-nos a enviar essas fotos para serem apreciadas neste momento tão importante que é a celebração do dia das mães. Então o momento é de agradecimento por toda a generosidade que vocês têm para com seus filhos, para com esse trabalho diariamente em sala de aula, que a gente está juntos precisando da ajuda de vocês e a gente sente esse calor humano, esta apreciação, esta colaboração e como nos podemos nos sentir agradecidos, é claro, e vocês merecem uma homenagem bem maior que esta. no entanto, esta é a que nós podemos oferecer neste momento virtual, mas com muito carinho, com muito amor, com muita devoção pelo trabalho, pela coragem de vocês que são as rainhas deste planeta. O Divino Feminino sempre trabalhando, sempre cuidando de todos, nutrindo e fazendo o melhor que pode. A apreciação é o nome, agradecimento a todos vocês que estão diariamente nesta luta, ajudando essas crianças a darem o seu melhor a fazer uma educação de qualidade, uma educação pública e de qualidade que a nossa. nossa, a gente faz porque a gente sabe fazer e a gente gosta do que faz. aqui apreciando, aqui temos um agradecimento também a nossa equipe, alguns da nossa equipe da escola, em nome da diretora Julieta, que é a nossa diretora atualmente, como mãe, a gente deseja um feliz dia das mães para ela também. a gente chama Zé, Elisângela, está aí, a Aline também já é mamãe, a camarada Marta é mãe de muitas crianças, que trabalha com muito amor também por todas essas crianças, não é mesmo? E aqui, gente, eu tenho a minha santa mãe também, olha, trouxe ela para nós, para vocês conhecerem. Esta é a Joyce, minha sobrinha, está com ela, tirou essa fotozinha, vai fazer 85 anos, uma senhora de luta, de coragem, uma leonina forte, que Deus a proteja e proteja a todos nós, não é mesmo? E fechando aqui, pessoal, a gente fecha aqui, pedindo a mãe divina que nos abençoe, que nos proteja durante esse mês de maio, que é o mês das mães e a gente agradece de coração e pede a sua proteção sobre todos nós. E a todas vocês, um feliz dia das mães e tudo de bom que Deus proteja a todos nós. Tchau!